Será que vale a pena prestar um concurso sem estar ainda preparado para brigar por uma vaga? Fazer um concurso por experiência? Esse é o tema do vídeo de hoje, se você não me conhece, meu nome é Thomas, sou Auditor Fiscal da Receita Federal, Coach, Professor e Mentor para Concursos. Vamos lá, você está estudando para concurso, começou a estudar há pouco tempo, e aí você quer saber se vale a pena prestar concursos que estão aí com os editais abertos. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, Existem duas formas de você prestar o concurso. Uma é por experiência, apenas ir lá prestar um concurso, ver o que acontece, e a outra é você pegar esse edital e direcionar os seus estudos para tentar chegar o mais bem preparado possível para tentar cobrir o máximo de disciplinas daquele edital. Primeiro caso, fazer o concurso apenas por experiência, sem modificar em nada o seu estudo, eu nunca vou ser contra, mas também não vejo muita vantagem, porque se você não fez um direcionamento para aquele edital, provavelmente vai ter muitas matérias que você não estudou, a não ser que tenha uma coincidência perfeita com o que você está estudando e com o que vai cair naquele edital. Não sou contra, mas também não vejo muita vantagem. Mas se você quiser ir lá para experimentar, vivenciar um dia de prova, ir lá ao fiscal de prova controlando o seu tempo e tal, vivenciar aquela tensão para ir se acostumando, beleza, pode ser uma experiência favorável, nada contra. O problema é quando você resolve direcionar os seus estudos para um edital específico, sem estar pronto ainda, sem ter a bagagem necessária para isso. Por que isso é um problema? Vamos supor que um concurso, um edital lá, tenha 20 disciplinas para você estudar. Se você ainda está começando a estudar as 5, 6 matérias mais importantes daquele concurso ou daquela área, você pode ainda estar devagarinho avançando nas aulas teóricas. Então, se você está estudando ali 5, 6 disciplinas e está mais ou menos ali na metade de cada uma dessas matérias, significa que você está provavelmente enfrentando as matérias mais pesadas, as matérias basilares do seu concurso ou da sua área, e cada uma dessas aulas tem muitas páginas para você ler, você está fazendo um estudo de base, em que demora um tempo bem maior para você chegar no final de cada disciplina, de cada matéria. Então, se você está lá em Direito Constitucional, de 20 aulas você está na aula 10, em Direito Administrativo, de 25 aulas você está na aula 12, por exemplo, vai demorar um bom tempo até você conseguir passar por todas as aulas para fechar aquela disciplina, porque são matérias longas, são matérias que, pelo menos no primeiro contato, você precisa ler todo o embasamento teórico de cada aula para poder, num momento futuro, implementar técnicas diferentes e mais avançadas, né? Você precisa de um embasamento para conseguir depois focar em questões, focar em revisões, focar em técnicas de estudo mais ágeis. Quando um edital é publicado, se você ainda está nesse estágio de estar na metade de cada uma das disciplinas, por exemplo, se você resolve direcionar o estudo para aquele seu edital que tem 20 disciplinas, como que você faria isso? Vamos supor, tem 20 disciplinas, você está estudando 6, em cada uma dessas 6 você está na metade, do dia da publicação do edital até a prova tem 3 meses, como que você faria para abordar aquele edital? Nas matérias que você já vinha estudando, se você continuar estudando da mesma forma, que é o certo, né? Pegando a bagagem, fazendo esse processo um pouco mais demorado, que é o trabalho de base, se você continuar fazendo isso nessas 6 disciplinas e ainda por cima estudar mais 14, certamente no dia da prova você não vai ter conseguido avançar em quase nada dessas 6 matérias que você estava estudando e provavelmente não vai conseguir avançar muito em nenhuma das outras 14 disciplinas que você colocou para tentar cobrir todo o conteúdo daquele edital. E se você, pior ainda, fizer algo diferente que é, nessas 6 matérias, já começar a abordar questões, revisões e tentar implementar outro tipo de estudo, você vai interromper um processo importantíssimo que é a construção da base nas disciplinas mais importantes e ao invés de passar pela teoria das aulas restantes, você vai pular essa etapa e já começar a metralhar questões e revisões, muitas vezes sobre aulas que você ainda nem leu daquelas disciplinas, porque se você quer cobrir todo o edital, você vai querer cobrir outras aulas dessas matérias basilares que você ainda não teve a oportunidade de estudar e aí já vai pular direto para questões, já vai pular direto para revisões para etapas mais avançadas sem ter a bagagem necessária para conseguir suportar esse tipo de estudo. Então você vai queimar etapas, vai colocar um caminhão de informações de maneira precoce, um caminhão de disciplinas de maneira precoce nos seus estudos e provavelmente depois desses três meses, você vai fazer a prova, você vai ser reprovado e aí você vai olhar para trás, vai ter que voltar vários passos, vai estar com a autoestima lá embaixo porque você sofreu uma reprovação e provavelmente você vai ficar pensando que você fez isso, que você foi reprovado porque você não é capaz, porque você não é inteligente e não tem nada a ver com isso, tem simplesmente a ver com o fato de que você não cumpriu as etapas do processo de aprendizagem. Então, quando o edital for publicado, muito cuidado, avalie a sua situação, se você ainda não estiver em condições de brigar por uma vaga, tenha a humildade de reconhecer isso e pense bem antes de direcionar os estudos. Caso queira, fazer a prova apenas como experiência, eu também, como eu falei antes, não tenho nada contra, mas veja também quanto que isso vai te beneficiar, talvez não sirva para nada, você simplesmente ir lá, gastar com passagem, gastar com hotel, gastar tempo, recurso, para algo que talvez não tenha um retorno para você. A não ser que você simplesmente queira mesmo ter ali a experiência de prova, vivenciar o dia de prova, mas caso contrário, sugiro que você mantenha o seu foco, cumpra as etapas da sua preparação para que você consiga, no dia da prova, chegar com um diferencial em relação aos seus concorrentes. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, peço que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.